E hoje é dia da Patrulha do Consumidor, que começa com um caso apresentado dias atrás. Nós exibimos aqui no Hoje em Dia a Revolta do Adalberto. Ele teve problemas com um pneu novo comprado em uma loja, mas não conseguiu fazer valer a garantia do produto porque o estabelecimento não emitiu a nota fiscal. O problema, aparentemente simples, né Celso? Acabou virando caso de polícia. O Celso Russomano foi lá pessoalmente e você confere o que aconteceu depois que a Patrulha do Consumidor entrou na história. Vamos ver. O Adalberto procurou a Patrulha do Consumidor porque teve problemas com um pneu novo que ele comprou em uma loja no início do ano. Como não recebeu a nota fiscal do produto, o Adalberto não conseguiu fazer valer a garantia para consertar o pneu. Com 89 dias, como eu disse, o carro deu problema. Aí, formou essa bolinha que nós estamos vendo aqui. Isso significa que o pneu tem risco. Entrei no saque e a resposta do saque foi simples. A loja ia entrar em contato só para fornecer a nota fiscal e não ia ser feito mais nada. Na loja, o Celso Russomano pediu para que a nota fiscal fosse emitida, mas o dono do estabelecimento, pelo telefone, subiu o tom e dificultou o acordo. Alô? Oi, você está fazendo um escândalo mesmo. É o Celso Russomano. Com quem eu falo? Não importa quem seja, meu filho. Não adianta você fazer esse câmbio lá com o menino. Marca uma hora, na hora que o proprietário está aí, o meu advogado, vai brigar com a Brito. Você não vai brigar com a... É só vocês me entregarem a nota fiscal e o certificado de garantia, eu vou lá falar com eles. Agora, sem nota fiscal, como ele saiu daqui, não tem condição de ele fazer o exercício da garantia. Todos, todos os pneus vêm direto da fábrica, porque todos recolheram sem pagamento. Então, por favor, eu estou pedindo para a sua funcionária emitir a nota fiscal que ele não tem. O que nós temos aqui é o recibo que a empresa emitiu. Se, se, sonegação em pneus. Eu não estou falando o que você está sonegando, eu estou pedindo aqui o que é direito dele. Ou melhor, não é nem pedido, ele tem o direito de exigir a nota fiscal, é exigência. Exigir nada. Tem sim, porque a lei diz que tem. E se você não está contente, quer me tratar mal, você chama a polícia, porque nós vamos chamar também. Você vem com máquina fotográfica dentro da loja, brigar com o vial? Briga comigo. Então, vem aqui. Vem aqui. Agora, eu quero a nota fiscal, senão eu vou chamar a polícia aqui. Agora, fale com seus funcionários. Porque eu não tenho que ouvir, eu não tenho que ouvir bobagem de quem eu nem conheço. Aguardar a nota fiscal, senão eu vou chamar a polícia. A polícia militar foi chamada e passou a conduzir a negociação com a loja de pneus. O problema é ele, que eu vou passar os dados aí, ele vai fornecer a nota. Vamos acompanhar eles aí. Obrigado. Resolveu? Entregaram a nota fiscal, né? Tá, olha só. Deixa eu só fazer uma consideração aqui. No dia dos fatos, foi emitida a nota fiscal, tá vendo? De serviço. Tá aqui. Como eles dizem que estão fazendo a afirmação falsa e enganosa. Olha, a data dessa nota fiscal. 10 de 2 de 2017, quando ele esteve aqui, às 15 horas e 26 minutos e 20 segundos. Tá aqui os dados dele. Tá aqui o CPF dele. Essa nota é de 80 reais de serviço. Para o produto, eles não quiseram emitir nota fiscal. Olha o que eles emitiram. Foi esse recibo. Então, eles falseiam com a verdade quando eles disseram que emitiram a nota fiscal. Isso é... Veja como... Hoje eles forneceram essa nota aqui, né? É, então, veja bem. Hoje eles fornecem uma nota com a data de 2 de 10 de 2017. Portanto, uma nota emitida alguns meses depois da compra do produto. Uma nota fiscal, ele vai até a empresa tentar exercer o direito dele de garantia. Exatamente. E os problemas que ele teve, o transtorno que ele teve, ele vai poder exercer... Em juízo. Isso, moveu uma ação de reparação de danos. E quem vai decidir lá, vai analisar o seu caso, vai ser o juiz. Já com a nota fiscal emitida, o Celso Russomano conversou com a gerente de comunicação da empresa fabricante do pneu. Alô? Alô, Josiane? Isso. Boa tarde, Celso Russomano, tudo bem? Boa tarde, Celso. Tudo bem, e você? Tudo bem. Josiane, o motivo da nossa ligação é que nós temos aqui a reclamação de um consumidor... O mundo, o senhor Adalberto. Exatamente, Adalberto. Eu acho que o pessoal da Firestone já passou os dados dele, né? Isso, a Margarete conversou comigo, passou todas as informações. Pois não. A gente avaliou aqui internamente e a gente vai trocar os dois pneus do senhor Adalberto. Olha, ele já está feliz aqui, viu, Josiane? Ele está feliz. Ele nem pediu os dois, ele pediu a troca de um só. Bom, então, mas se vocês vão fazer isso... Ótimo. Maravilha, né? Você pode agradecer já a Josiane aqui. Agradeço, Josiane. Obrigado. E eu acho que é essa a atitude do fabricante, né? Aquela revendedor, né? Mas obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha, ele nem esperava por isso, viu, Josiane? Ele nem esperava a troca dos dois pneus e ele está muito satisfeito, né? Estou satisfeito. Não, não se preocupe. A nossa intenção é causar participação nos nossos clientes e fidelizar esses clientes para que eles sejam nossos embaixadores também, junto aos outros nossos consumidores. Olha, Josiane, eu só tenho a te parabenizar, porque nós tivemos uma dificuldade muito grande com o revendedor e como nós sabemos que a garantia é dada pelo fabricante, não podia ser outra a posição do fabricante. Parabéns. Parabéns também por dizer que internamente vocês vão analisar o problema todo e tudo que aconteceu, para que não aconteça de novo. E nós vamos manter contato agora fora do ar, para que a gente possa ver onde ele vai trocar o pneu. Depois eu volto para mostrar que ele está com os pneus novos e resolvido o problema, tá bom? Claro, eu aguardo para conversar com ele e passar as orientações necessárias para a sua. E a equipe da padrinha do consumidor foi conferir se a empresa fabricante do pneu cumpriu a promessa feita para o Adalberto. Ela disse que ia trocar os dois pneus. Realmente foi verdade. Eu fui na revendedora e foi realizada a troca dos dois pneus. Aqui está a nota fiscal, o termo de supergarantia, preenchido tudo corretamente. Foi devidamente explicado, agora estou satisfeito. Muito obrigado. Que bom, né, Celso? Apesar de toda a confusão, pelo menos foi realizado com sucesso. E a Fários Combrigos, que são duas empresas numa só, cumpriu a sua obrigação. A Josiane, da Assessoria de Comunicação, foi super educada com a gente, apesar de o revendedor ter feito tudo o que ele fez. Era só emitir a nota fiscal. Até porque... O Adalberto estava certo, ele estava corretíssimo no direito dele. Sem nota fiscal não dá para exercer a garantia. Então você, quando for comprar alguma coisa, pegue a nota fiscal. Não aceite essa história de, ah, eu te dou um desconto se não pegar a nota fiscal. Aí depois você vai fazer como para exercer o seu direito à garantia. Exatamente.